Final do Praião de Bocha, aqui na Praia do Rincão, no Bar do Valdir, hein? Elevadores Castelo e Campo Mãe Luzia. Neste momento está 5 a 2 para o Campo Mãe Luzia, hein? Campo Mãe Luzia aqui com o Gi. O Thiago, desse lado, do outro lado, César e Muriel. Eu acho que aqui é o Gi e o Lede, depois eu digo alguma coisa para vocês. Muriel e César do outro lado, pelo Campo Mãe Luzia. Gi e Lede. Esquerda e Negro do lado direito pelo Elevadores Castelo. E Calinho e Zólio, aqui no outro lado. Placar do jogo, 5 a 2, Campo Mãe Luzia. Estão discutindo lá o que é que vão fazer. Muriel vem para uma rolada lá, se tirar, vamos ver o que é que vai acontecer. Tirou, hein? Tirou, hein? Tirou bem o Muriel, hein? Foi aquela jogada de mestre. Muito bem jogada a bola do Muriel. Mais uma, 6 a 0. 6 a 2. Primeira partida, hein? Elevadores Castelo e Campo Mãe Luzia. É o Lédio que está ali. Achei que era o Thiago, mas é o Lédio. Lédio e Gi. Zólio e Calinho. Final do Praião de Bocha 2023, hein? Aí vem a bola do Lédio. Ficou longe a bola do Lédio, hein? Bem longe a bola do Lédio. Calinho vem para o ponto agora, hein? Passou a bola do Calinho. É ponto. Ponto elevador do Castelo. Mas ficou longe ainda, hein? Olha aí, tá um metro, um pouco. Não vai jogar a rede de Lédio. Não vai fazer o risco, porque... Aí vem a bola do Lédio de novo. Passou a bola do Lédio. Ô, Lédio! Muito bem jogada a bola do Lédio. Bolou, hein? O Muriel bate palma, hein? O Calinho vai para a Roladinha agora. Pegou o Calinho, hein? Bem jogada a bola do Calinho também. Pegou. Pegou o Calinho também, ó. Azulio, bota assim, ó. Vem a bola do Lédio, encaixou de novo, hein? Passou, hein? Eu também. Paulo Roberto de Miranda Coutinho. A lenda, hein? Do lado dele, duas fortalezas, né? O Pepe de um lado e o Sarandi do outro, hein? É forte esse do lado do Sarandi também. A bola do Zólio passou no meio das duas. Agora vai para o Timbal agora o Zólio. Errou também, Lúcia. Pode jogar retinho aqui, ó. Agora vem o Gifo, pô. Tá vindo a bola do Gifo, já tem uma, hein? Será que vai? Faltou gás. Faltou gás. Vem, Lúcia. Vem, Lúcia. Vem, Lúcia. Aí, Gifo. Sete a dois, mais ilusinha. Depois vou te entrevistar. Vem Muriel pro pouco, hein? Será que vai? É, boa bola do Muriel. Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar. Passou a bola ali. Que bola do esquerda, hein? Boa bola do esquerda. Que bola do esquerda, hein? Boa bola do esquerda. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Mas vem o Nego pra batida Será que pega? Não pegou Não pegou o Nego É amarelo ainda Campo Mãe Luzia e Elevadores Castelo E final do Praião 2022-2023 Bar do Valdir, aqui na Praia do Rincão É curta também essa bola Vai o Cesar pra batida Pegar no meio das duas Pegou? Pegou e tirou a dele Agora o Gi tá pedindo Bola e bulim Bola e bulim Bola e balim Pega o gole Cora no botão aqui de Parionzinho Cora no botão embalagem Cora no botão embalagem Bola e boli Que bola do Muriel, hein? Nota 10 essa bola do Muriel. Essa bola do Muriel foi... Super 10, hein? Duas bolas do César também veio? É isso, a torcida começa ali, hein? A torcida vai ao delírio, hein? Duas bolas, campo, mãe Luzia. É... É... LED para o ponto. 9 a 2, menos 1. Encaixou o LED, hein? Boa bola do LED. Agora, é o seguinte, os olhos não podem errar essa bola, hein? Vigou, os olhos. Os olhos, abriu os olhos e deu nos olhos. Mais uma bola, a bola do LED, hein? Ah, essa quebrou o pescoço, hein? Essa quebrou o pescoço, hein? Essa quebrou o pescoço. Agora, o Gi vem para o ponto. Vou embora. Aí vem mais uma bola do Gi, hein? Uma ele colocou longa. Essa se bater na bunda, não foi. É... Quatro bochas no chão, a mãe Luzia, né? Chance da elevadora dos castelos, dá um saltinho no placar, hein? Tem dois. Aí vem a bola do Calinho agora no ponto. Duas, Calinho. Duas bochas. Boa, belíssima bola do Calinho, hein? E esse foi o autêntico focinho de porco, né, eu baixo? Vai! Tô! Tô ketatada! Tô ketatada! Tô ketatada! Tô kateatada! Tô ketatada! A porta mais caiu Duas é garantido A terceira vão medir Aí vem a bola dos olhos agora É curta essa bola dos olhos Duas bolas Diz o negro que é duas bolas Nove a quatro Aí vem o esquerda Vamos acompanhar a bola do esquerda Vamos acompanhar a bola do esquerda Vamos acompanhar a bola do esquerda O que ficou na frente Mas ficou fora Vamos acompanhar a bola do esquerda Vamos acompanhar a bola do esquerda Uma K2O de limão Será que pega o César? Pegou o César Duas amarelas Vai o César da bola do esquerda Vai o César do César Vai o César Vai o César Vai o César Vai o César Errou Duas bolas duas Duas bolas duas Duas bolas Elevadores Castelo Uma bocha para trás de cada um Tem como errar com o jogo de lento Dá no meio das duas Se eles forarem aquela Valente e a minha Cai pra dentro Se ele forar Vai dar no meio Vai dar no meio O Muriel vai para a bochada Mas o elevador de Castelo tem uma bola para trás É, vai ser duas Tem tudo para o elevador de Castelo Chega mais perto, vai a seis se botar outra ali Duas bolas, elevador de Castelo Olha lá, nove a seis O Carlinho veio para o bolo Calor do caralho Calor do cacete É que quente aqui na praia Nove a seis Gostou de pegar o bolinho A equipe do elevador de Castelo Três jogadas na sequência com o bolinho Pode sentar aí, professor É tu? Pode ir Olha lá o bolinho Quebrou o pescoço, mas deu uns 40 centímetros daquela bola do Carlinho Tudo bom, professor? Tudo bom, professor? Estou ao lado aqui do ícone, hein? Professor Mazinho da faculdade O Muriel mandou dar uma bochada naquela bola Pegou o bolinho Pegou e encaixou Que bochada do gi, hein? Tá colado Tá colado, tá colado Vai ser tudo rolando O bolinho está escondido Atrás daquela amarela do gi, hein? Bastante público presente aí hoje na final Cancha cheia aqui na praia É, não deu É, não deu Não tirou de novo Não Foi pra trás Tá encaixado o bolinho na amarela É difícil, vai Lembrando que a bochada do gi Já comeu três bolas do elevador de Castela, hein? Também não deu Agora é o seguinte Mãe Luzia tem três bolas pra trás Já tem uma que é um ponto, hein? Falta duas pra ganhar o jogo a primeira partida Acredito que o Muriel vai mandar dar uma lambada lá, né? Pra espalhar, né? Será que vai? 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Escapou a primeira, vai o LED. Agora já é ponto Elevadores Castelo É a sua aqui, a sua Vou de cá, né? Ei, moleque Dá uma boladinha aqui, ó Boladinha firme, né? Deixa subir, deixa subir Essa bola aqui, ó E... Não quer rolar de novo Rolar ela, pegar de meia bola pra lá Passa o cara da roça Passa, passa, assim, ó Agora Vai rolar pra tirar aquela azul lá Pra três o Muriel, hein? Ei, pega aqui, ó Pega aqui que nós ganhamos Nove a seis Ponto é azul Tá vindo a bola do G Pegou, pegou, pegou Pegou no... Uma amarela ainda Lá no fundo Deu uma amarela ainda Com sorte Mais forte, porquinho 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 São de asagre, da asagre Aí fica mais forte Senta aí, desvia quieta aí. Senta aí, que aqui nós mandamos. Senta aí, que bola do Muriel, hein? Belíssima bola do Muriel. Encaixou, hein? Pegou só o bolio, nega. Agora escondeu tudo. Agora já deu o cavaco pra achar o bolio lá. Tá lá no ladinho da zona. E aí, pautinho. Só me choque. Repita, sem calma. Ei, a ala, já linha no pé. Não, não volta nada. Não, não volta. 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 Primeira partida da final do Rinconense aqui de Bocha, hein? O campeonato é um praião de Bocha aqui. Rinconense era o outro campeonato que tinha aqui na praia. Tive a oportunidade de fazer o último aqui. Agora, agora, o campo Moinduzia tem mais uma Bocha no chão pra jogar. Elevadores tem três bolas pra trás. E a equipe da Moinduzia tem uma. Pode chegar mais perto agora o time do Elevadores Castelo. Moinduzia tem mais uma Bocha pra trás. E o Elevadores Castelo tem três, hein? Vai ter que tirar o foco e vai ter que deixar uma bola ali pra atrapalhar o jogo ali. Aí foi, 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 foi. E ficou na tabela, tá caindo, ó. Não, 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 não. É uma bola ainda, é uma bola ainda elevadora, isso Castelo. E três nós. Duas é garantido, três eu vou ver depois Não dá pra dizer o que que tem lá A jogada que o esquerda fez, jogada de suicídio Duas bolas elevadoras de castelo Deu de mão beijada essa jogada Coutinho, digamos que foi um pênalti muito mal batido essa jogada do esquerda lá Minha nossa senhora Onze Onze, Mãe Luzia Digamos que foi, Pedro Paulo Digamos que foi um pênalti mal batido essa bola do esquerda É Poderia ser três bolas elevadoras de castelo Poderia ir a nove a dez, mudaria o jogo, hein É Agora encaixou o LED essa bola Bola encaixada do LED, os olhos veem pra batida, tirou É muita cabeça aqui nas câmeras, mas estamos dando jeito aqui, estamos dando jeito É, a segunda bola do LED não foi tão boa como a primeira, hein Ficou longe a bola do LED Agora vem o Calinho tentar tirar o ponto do LED Lembrando que a Mãe Luzia tem onze pontos a equipe da Mãe Luzia César e Muriel, Gi e Lédio Nego e esquerda, Calinho e Zólio pelo elevador de castelo Tirou o ponto o Calinho, hein Foi um bom ponto Diz o Muriel que é de metro, hein E bola do Gi, passou também, né Passou a bola do Gi Faltou um par no Diz o Muriel Diz o Gi que vai encaixar, encaixou mesmo o Marvado, hein É forte Tem o Zólio pra batida agora, hein Errou o Zólio Errou o Zólio A bola é a partida pro campo, Mãe Luzia O Calinho vai ter que bater, né O Calinho vai ter que bater E eu vou dizer uma coisa É duas bolas, Mãe Luzia O Calinho vai ter que fazer um milagre Vou acompanhar que pode ser o ponto final pra Mãe Luzia Aí vem o Calinho tentando fazer um milagre É duas bolas, Mãe Luzia Se tira uma, fica a outra, acaba o jogo ali mesmo Pegou o bolinho, Calinho É forte esse Calinho Duas bolas, Elevadores, Castelo, hein Agora eu vou dizer pra vocês, hein Foi uma jogada de desespero e uma jogada de craque ao mesmo tempo, hein Duas bolas, Elevadores, Castelo, hein Que bola do Calinho, hein Dez Que bola do Calinho É, agora tem que conversar mesmo Que é um milagre que o Calinho fez, hein É um bruxo esse homem 11 a 8, hein Era duas bolas, tirava as duas, levou um bolas Fez duas ainda É forte esse Calinho Esquerda no ponto A bola do Esquerda passou longe, hein Meio metro, mais ou menos Agora vai vir a do Muriel É boa a bola do Muriel, hein É, é boa a bola do Muriel Baixou o Marvalo Belíssima bola do Muriel, hein Vai ter que ir pra batida agora o Calinho Suave na nave o Esquerda, hein Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Tá caindo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo E foi, hein Belíssima bola do Esquerda Vai tirar ela, mas o futebol não sai mais César tá batido Será que pega? Pega, hein Pegou tudo, levou tudo lá pro fundo da cancha Cachorro Cachorro Pega, pega, pega do Marcos Cachorro Cachorro O Cachorro O Cachorro Olha o Cachorro É, olha o Cachorro Não sai mais Vem, 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 vem Vem, vem, vem É final, galera Final do Praião de Bocha 2022-2023 Elevadores Castelo E Campo Mãe Luzia 11 a 8 Campo Mãe Luzia Final aqui na cancha do Valdir Na Praia do Rincão Um jogaço de Bocha Casa completamente lotada Foi bem agora Foi bem Fundo e pum Encaixou Boa bola do Ninho Boa bola do César também Olha a bola do César Passou, voltou pra trás Muita força É uma bola Elevadores Castelo O que é que ele está assim Olha a bola do César Vou jogar filme do lado amarelo Você não votar, tá? Não, mas não pode ser muita força Não De primeira pegada Uma rolada na volta Que paulada do Ninho Agora, hein? Duas bolas, eu acho Pela vibração Duas bolas É, buscou a partida Dez Onze a dez, hein? Que jogaço de Bocha Aqui na Praia do Rincão Agora é dali, rapazes Dez a onze, hein? Aquela jogada do esquerda também Botou o time no mato Calinho no ponto Calinho, sei lá Isso joga muito ainda, hein? Cachou, Calinho O Julião está pedindo para o Gil bater Vai bater o Gil, tem que bater A bola do Calinho foi muito bem lançada Não, pegou o grande Pegou o pequeno, Gil Não tem tamanho Apanhou do mesmo jeito, Bolinho Vamos lá Só vai passar o metro risco, tá? Onze a dez Mãe Luzi Essa bola do Calinho Dois metros Dá uma poteadinha aqui na joca Vai lá, esquece Lançador, dá pra lá Doenvolta aquela, perdendo Aqui, ó Bota ali, ó Dá uma poteadinha no risco Essa bola vem aqui no meio A dois metros, pronto Bota, vai lá Aí, ó Aí, ó Dá uma poteadinha no risco Cachou a bola do Leite, hein? Agora 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 Botaram esquerda no compromisso Pra batida, hein? Botaram esquerda no compromisso Só batida Tá vendo a esquerda Pegou a esquerda Errou Vibra o Muriel É a bola da partida, hein? Pegou Acabou 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 Doze a dez Mãe Luzia Primeira partida Encerrada aqui na cancha Do Bar do Valdir Na Praia do Rincão Doze a dez Mãe Luzia Mãe Luzia Doze elevadores Castelo Dez Fim de papo Na primeira partida, hein? Melhor reserva do mundo aí Com o padre Tiago, hein? Um abraço E aí E aí E aí E aí